E aí pessoal, Vladinaria e galera no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma série de experimentos utilizando um metal, um elemento bem interessante e que na minha opinião é justamente o elemento do futuro E que elemento é esse galera? Já tá no título, já tá na thumb, mas nós temos aqui lítio É, é isso mesmo, e antes da gente começar nossos experimentos aqui vamos falar um pouquinho a respeito das propriedades e das características desse belo metal Então vamos lá galera, vamos abrir aqui nosso potinho e de maneira geral os metais do grupo 1 da tabela periódica os metais alcalinos são bastante reativos Um exemplo disso é um outro metal desse mesmo grupo que eu trouxe aqui no canal algumas semanas atrás o sódio, que é super reativo e em seu formato metálico ele chega a explodir ao entrar em contato com a água Bom, e de maneira geral isso se deve a sua baixa energia de ionização E uma forma de você observar que ele é bem reativo mesmo é só você ver a forma que esses metais são armazenados, já dá pra ter uma noção porque geralmente eles são armazenados em querosene ou em óleo mineral como por exemplo o sódio metálico que eu comprei veio Olha só galera, então aqui na verdade galera a gente tem um monte de lítio E além de estar embalado no que parece ser um vácuo, parece que tem um pouco de óleo aqui dentro também E isso acontece pra limitar a reação do metal com o oxigênio do ar Bom, vamos abrir aqui esse saquinho Eu fiquei feliz porque eu achei que ia vir menos cara, mas veio bastante, bastante lítio aqui Vamos abrir aqui o saquinho que vai dar pra te fazer bastante coisa legal com isso Só consegui soltar um pouco ele aqui Ou vamos deixar ele aqui assim todo mesmo, vai? Vamos abrir tudo Olha só galera, essa é cara do lítio puro A gente tem uma concentração aqui, basicamente 100% de lítio E assim como o sódio galera, os metais do grupo 1 são relativamente moles E a gente consegue facilmente cortar eles utilizando uma faca Olha só isso aqui, é metal galera E eu consigo ó, tem um pedaço maior aqui embaixo que vai ficar mais fácil de demonstrar E eu consigo ó, com a faca, numa boa, cortar ele na metade Expondo assim o interior Na verdade, tá bem limpinho isso aqui Eu até esperava que ele tivesse uma oxidação maior Mas eu não sei se vocês conseguem ver galera Foi só cortar aqui no meio que a parte de fora começou a oxidar Tá ficando mais escuro aqui Não sei se vocês conseguem ver bem Eu vou até cortar um outro pedacinho ali que vocês vão ver melhor Olha só galera, eu vou abrir no meio esse pedaço aqui E vocês vão ver que assim que eu tirar, vai tá bem brilhante E quando a gente deixar um tempinho, vai começar a oxidar bem rapidamente É questão de segundos, já viram galera? Eu não flarei o vídeo, mas já tá bem mais escuro Enfim E além disso galera, o lítio é um excelente condutor de eletricidade E essa característica permite uma série de aplicações Que nos permite dizer que o lítio de fato é o metal do futuro Porque ele tá muito relacionado à produção de baterias Como por exemplo as baterias mais modernas que a gente utiliza Nos celulares, que a gente utiliza até mesmo nesses carros elétricos Então é um metal que o consumo provavelmente vai começar a aumentar muito, muito, muito no mundo Bom, mas beleza galera, essas daqui foram, vamos dizer assim, as propriedades básicas do lítio Vamos começar a fazer aqui alguns experimentos utilizando essa belezinha Porque saca só o que acontece quando a gente coloca lítio Aliás, esse aqui já oxidou bastante, hein Em água Olha só isso, não sei se vocês lembram Mas o sódio metálico, que é do mesmo grupo que o lítio Ele explodiu galera Então saca só agora o que vai acontecer com o lítio Vamos pegar aqui um pedacinho e vamos jogar ali Olha só essa reação galera Olha que legal E o que tá acontecendo aí, como vocês podem ver É que o lítio tá reagindo rapidamente com a água Liberando gás hidrogênio e formando hidróxido de lítio na água E o hidróxido de lítio é extremamente solúvel em água E ele vai se dissolver por completo Olha só Então aqui a gente tem uma solução de hidróxido de lítio Vou colocar mais um pouquinho Porque tem uma maneira interessante da gente testar Se o gás que a gente tá fazendo aqui Realmente é gás hidrogênio Que é a seguinte galera O hidrogênio é extremamente Inflamável E com o auxílio aqui, ó De um tubinho de ensaio Eu vou tentar capturar um pouco desse hidrogênio E viram o jatinho que fez ali dentro do tubo de ensaio galera? Realmente estamos produzindo hidrogênio aqui Dissolvendo o lítio Bom galera, além do gás hidrogênio, como eu disse A gente também tá produzindo hidróxido de lítio Só que a gente não consegue ver muito bem aqui Porque ele se dissolve completamente na água Mas é uma reação relativamente exotérmica Tá quente aqui, nada comparado com o sódio Na verdade, na minha opinião Mas tá bem quente aqui o nosso becker Vamos passar pro próximo experimento galera Que é tão interessante quanto Porque o lítio galera Quando a gente queima ele Também tem uma característica muito diferente Porque saca só o que acontece Quando a gente começa a queimar lítio Olha só a coloração da chama ali galera Olha só que legal E olha só o quanto que ilumina Olha isso ele pegando fogo ali Ele queima extremamente, extremamente quente Olha que louco isso galera Olha a cor que tá fazendo ali Não sei se vocês conseguem ver Porque acho que o brilho é ofuscar tudo aqui Nossa, olha isso cara Parece um sol meu Queima muito forte Muito, 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 muito forte Olha que legal cara Agora diminuiu a intensidade um pouquinho Mas é muito brilhante gente E eu não sei se vocês viram A coloração da chama Olha só com uns pedacinhos aqui Ainda continuam bem brilhantes E eu não sei se vocês viram A coloração da chama A rosada, meio rosa Vamos fazer de novo aqui Só pra vocês verem a coloração da chama que faz Vou até desligar as luzes Até o maçarico tá com a chama rosada aqui agora Por causa do lítio Não sei se é no ar aqui Olha só como a chama aqui tá bem, bem rosada cara Olha que legal Vamos deixar queimando aí Isso é por culpa do lítio galera Olha só o que vai acontecer quando eu queimar Um pouquinho de lítio que ficou aqui na assadeira ainda Vou colocar mais num canto aqui E olha só isso aqui Vamos acender de novo o lítio Olha como fica tudo avermelhado cara É sensacional Eu acho que vocês já devem ter visto que o cobre, por exemplo Faz a chama ficar esverdeada Mas esse avermelhado, esse rosa aqui É bem característico do lítio Olha que da hora isso gente Olha esse fogo que louco Olha isso meu E agora a gente acendeu o lítio ali E a gente vai produzir Um brilho Do nível do sol aí galera É muito forte, vocês não tem noção Olha isso aqui cara É muito claro velho É muito, 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 muito claro E ele tá falando de temperaturas altíssimas aí dentro Pessoal Olha que louco É sensacional velho O lítio é um metal sensacional Tá me ofuscando aqui Imagino aí pra vocês como que deve tá Olha só galera Tá tudo escuro aqui E só aquele pouquinho de lítio Ilumina o quarto inteiro gente É muito forte Aí Ele meio que apagou ali Eu vou abrir ele com a faca E vocês vão ver Que ele vai acender de novo Olha só Alguns pedacinhos menores Voltam A clarear ali E mais uma vez Olha a cor da chama Que ficou aqui Isso é muito bonito velho É muito bonito Eu acho que eu vou encerrar o vídeo assim galera Com esse fogo aqui todo rosa Porque É uma das características mais loucas Que eu acho que tem do lítio É um metal que realmente Tá revolucionando A humanidade A nossa capacidade de Vamos dizer assim Produzir baterias Mais duradouras E eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo de hoje Porque foi um pouquinho diferente Eu tentei colocar um pouquinho mais Olha só Tá sendo um foguinho rosinha aqui É muito legal isso galera Vamos deixar aí Como eu tava dizendo Eu tentei passar um pouquinho mais Das características do metal Do que só fazer Os experimentos E se vocês gostam Desse tipo de vídeo aqui Onde a gente mistura Realmente o conhecimento Com o entretenimento Não deixe de se inscrever no canal Porque só aqui na hora secreta Você vai ver vídeos como esse Então é só clicar no botãozinho Vermelho ali embaixo Que você não vai se arrepender E é lógico galera Capricho lá que lindão Beleza Valeu Falou E até a próxima